é curto nosso final de tarde aí ó nosso município graças a deus eu já fazendo município da canaleta se município 53 centímetros daquela de largura o negócio bem nesse graças a deus bem adiantado é colocar as mãos francesas para ligar essa área aqui pra ver aí galera aqui no casinho lindo aqui no dourado que a gente não para não tá aqui eu trabalho pra mim trabalho para os outros negócio pauta gira caindo a folha tá aqui eu trabalho eu terceirizo serviço fácil visto os outros aqui a gente não para não graças a deus tá vendo aí deu like nesse vídeo se você gostar tá brasil não pode parar deus abençoe pr.danilo nones o seu amigo de todas as horas